Eu não sei o que eu posso, e você sabe disso, você não sabe o cara, você tem que autorizar, de quem, de quem, não, eu não preciso ligar pra você que eu não vim no posto de saúde, ela não está autorizada, porque eu preciso, eu preciso, é claro, se vocês estão impedindo meu trabalho, vocês estão impedindo meu trabalho, tanto trabalho que o senhor tem, o senhor é só de fiscalidade, é lógico, vocês estão com o posto fechado até quarta-feira. Dona Terilde, ele é um funcionário de um trabalho do povo, o serviço de vereência, e a gente, se você está obstruindo o serviço dele, a gente está aqui pra fazer valer o mandato dele, você não está deixando, se você continuar obstruindo, a gente tem que ir para o serviço de vereência do comissão. Eu vou perguntando a primeira, a primária? Não, aí é a decisão do senhor, se você está fazendo graça, é uma decisão do senhor, quem tem a chave? Você não tem a chave, ninguém aqui tem a chave. A série de trabalho é tal do povo, fazendo o trabalho de vereência. Obrigado, foi necessário que eu acionasse a Polícia Militar e o Ministério Público. E a gente ficou sem entender o porquê dessa dificuldade da gestão, não querer permitir que eu tivesse acesso nos postos de saúde. Mas agora, vendo esse quadro aqui, e outras salas que vocês vão ver as imagens no vídeo, a gente está entendendo o porquê que ele não queria que a gente tivesse acesso. Obrigado. O que tem tomando de conta também aqui, oh. O que tem que ver aqui, oh. Obrigado.